Olá pessoal, aqui quem fala é o Jonathan da Escola para Blogueiros. Nós vamos falar hoje de um tema que é muito interessante, que é o Hotmart. Vou apresentar para vocês o Hotmart, talvez você já conheça, já tenha ouvido falar do Hotmart, até mesmo aqui no nosso blog escolaparablogueiros.com.br, mas hoje eu quero dar algumas dicas práticas de como eu utilizo o Hotmart em meus projetos. Primeiramente eu vou falar um pouco sobre o Hotmart, para quem ainda não conhece. O Hotmart é uma plataforma de distribuição de produtos digitais. Através do Hotmart, produtores podem vender seus produtos, seus conteúdos digitais, disponibilizar eles através do Hotmart. O que são esses produtos digitais? Aqui no próprio site, descendo um pouco aqui, ele nos mostra, veja o que pode ser vendido aqui no Hotmart. Então, alguns exemplos são e-books, livros digitais em PDF, guias, manuais, sobre diversos temas. Você faz um livro digital ensinando a fazer alguma coisa, ou mesmo uma literatura, enfim, isso é um livro digital. Vídeos e screencasts, screencasts seria isso que eu estou fazendo, gravo aqui a tela do computador como um vídeo, ou um vídeo mesmo, músicas, arquivos de áudio, talvez um curso só em áudio, alguma coisa assim. Softwares em geral, então você faz um programa, um template, igual ele cita, template para blog, plugins, scripts, enfim, tudo isso. Cupons e códigos seriais, cupons de desconto ou oferta, para diversas, você pode vender aqui também. Sites de membros, serviços de acesso online. Você tem um site aí de membro, onde as pessoas pagam assinatura mensal, você pode utilizar isso aqui. Apresentações e palestras e documentos de arquivos baixáveis. Qualquer documento que seja um download, ou arquivo que a pessoa pague um valor aí para ter acesso a esse arquivo, ela pode fazer um download, você tem a disponibilidade de vender isso através do Hotmart. Então, o Hotmart é essa plataforma, onde a pessoa que produz um conteúdo digital, seja ele de qualquer um desses formatos, ela pode usar o Hotmart para vender esse produto. Ok? E por que eu estou falando isso para você? Eu disse a respeito, o tema desse artigo, o tema desse vídeo é afiliado de produtos digitais. E da mesma forma como o Hotmart disponibiliza para o produtor vender os seus produtos, do seu conteúdo através do Hotmart, esse mesmo vendedor pode disponibilizar esse produto para afiliação. Ou seja, eu posso entrar dentro do Hotmart e ser afiliado de qualquer produto. Vamos supor que alguém lá está vendendo um e-book, um livro digital em PDF ensinando a fazer receitas, um livro de receitas. E eu tenho um blog de receitas, eu posso entrar, me tornar afiliado desse produto, vender esse produto, esse e-book, esse livro digital e ganhar comissão. Ok? E normalmente as comissões no Hotmart são muito interessantes, elas são boas. Talvez a comissão não seja tão alta porque o produto também não é caro. A pessoa vende um produto por R$20, ela não vai ter como ganhar muito de comissão. Mas a porcentagem de comissão em relação ao valor do produto às vezes é alta. Você vê às vezes comissão de 50%, 60% do valor do produto. Então, realmente a comissão dos produtos Hotmart são alta. Exatamente por ser digital, o custo de produção e de replicação do material para o produtor é muito baixo. Ele dá Ctrl-C, Ctrl-V, ele copiou o livro lá. Então, ele não tem custo mesmo para reproduzir o material e por isso ele consegue pagar uma comissão boa na venda. É isso? Então, eu vou mostrar para vocês na prática como funciona. Você precisa criar sua conta porque tudo que eu vou te mostrar está dentro do Hotmart, acesso é feito por login e senha. Então, você tem que criar. Você só clica aqui em cadastre-se. Se você não tem sua conta ainda, vai preencher um formulário simples e vai se cadastrar. Então, nós vamos clicar aqui na opção entrar para eu mostrar para você como eu utilizo na prática o Hotmart. Vamos digitar aqui o login e senha e vamos acessar aqui o Hotmart. Vamos lá. Nós estamos, então, aqui dentro do painel e o lugar onde nós vamos, nós vamos acessar aqui a opção Mercados, encontrar produtos. Ok? Porque nós estamos procurando aqui um produto bom para nos tornarmos afiliados e revender. A questão do Hotmart, por que eu acho o Hotmart interessante? Porque, por experiência própria, uma coisa que eu vejo é que o Hotmart é uma ótima alternativa para projetos, blogs ou sites ou um fórum, qualquer coisa que tenha pouco tráfego. Às vezes, a gente tenta monetizar blogs que têm pouco tráfego com vários outros recursos, várias outras técnicas de monetização e a gente vê que não tem sucesso. Você tem um blog lá que tem pouco tráfego, tem 100, 200, 300 visitas por dia. Não adianta você colocar um AdSense nesse blog. Você não vai conseguir ganhar muito dinheiro. Você vai conseguir fazer alguns dólares, mas você não vai conseguir ganhar muito dinheiro com esse blog com pouco tráfego. Para alguns modelos de negócio, algumas formas de monetização, você precisa de tráfego e a AdSense é uma delas. O Hotmart não. É claro que se você tiver muito tráfego, você vai fazer muito dinheiro, mas com pouco tráfego, você consegue fazer dinheiro com o Hotmart. E, para isso, o segredo é você escolher um produto bom, um produto bom, bem relacionado com o seu nicho, com o nicho do seu site, com o nicho do seu blog. E que a conversão do produto seja boa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como eu acho esse produto aqui no Hotmart, como eu faço para escolher um produto ideal. Aqui, a primeira coisa que ele me lista são os produtos recentes, os últimos produtos cadastrados. A pessoa acabou de produzir lá o livro dela, o curso dela, o material dela, o conteúdo e está disponibilizando aqui. Então, aqui são os últimos que entraram. Aqui abaixo, tem os produtos mais quentes. O que é esse produto mais quente? O produto mais quente são produtos que estão vendendo bem. A temperatura do produto aqui, no caso 150, 150, essa temperatura mede a aceitação desse produto pelo público. Quando o produto entra no Hotmart, ele entra com a temperatura de 21 graus. Ele entra com a temperatura de 21 graus. Subir essa temperatura não é fácil. Não é uma tarefa muito fácil subir a temperatura do produto. Então, quando você encontra um produto, um material, um conteúdo que está na temperatura em torno de 50, 60, 70, essa é a orientação do próprio Hotmart, que essa temperatura já significa que o produto está tendo uma aceitação muito boa. O máximo, a temperatura limite do Hotmart é 150. Isso significa que um produto que tem muita venda, que tem muito tráfego, que está gerando muito dinheiro para os afiliados, a temperatura dele sobe. Então, se você chega aqui e encontra um produto com 150, significa que os afiliados que estão promovendo esse produto estão ganhando dinheiro, que esse produto está vendendo bem. Então, o nosso foco aqui é encontrar produtos dentro do nosso segmento de mercado que tenham a maior temperatura possível. Simples assim. Encontrar produtos dentro do nosso segmento de mercado que tenham a temperatura maior possível. Aqui, como ele ordena por mais quente, ele vai trazer, olha a quantidade de produtos com a temperatura máxima, 150 e aqui de vários segmentos, vários assuntos diferentes, ok? Vários assuntos diferentes. Então, você pega esse tipo de produto aqui, esses produtos aqui, todos que estão aqui, tem a temperatura muito alta, ok? Esse aqui embaixo, 44, 53, já são altas, entrou com 21, está subindo muito, subiu bastante, praticamente dobrou depois que ele entrou, mas, quanto mais você sobe, mais quente ele é. E vale informar também, que talvez você fale, nossa, vou pegar esse produto aqui que é a temperatura 150. Se ele é a temperatura 150, a concorrência também é muito alta. Com certeza tem muita gente promovendo esse produto. Então, talvez seja interessante você encontrar um produto, talvez um pouco mais frio, porque a concorrência dele, talvez não seja tão alta, ok? Mas, o ideal é você encontrar um produto relacionado ao seu nicho de mercado, ao assunto do seu site, assunto do seu blog, que tenha a maior temperatura possível. Aqui você encontra categorias. Então, se você tem um blog, por exemplo, sobre, sei lá, eu tenho um blog sobre jogos, jogos de computador e jogos online. Então, eu tenho um blog sobre jogos, eu venho aqui no infoproduto de jogos, na categoria de jogos, vou tentar achar um produto digital relacionado a jogos. Eu tenho dois. Eu tenho o LotoFace completo, o software completo de LotoFace, tem 17 softwares incorporados. Combinação aleatória de números, então, é um software para ensinar a jogar no LotoFace, não está muito relacionado a jogos online mesmo, não, jogos de computador. E o Eurotruck Simulator, é um simulador, provavelmente, de caminhão. Viajo pela obra como o rei da estrada, um caminhoneiro que entrega carga importante. Ou seja, aqui realmente é um jogo que ele está vendendo, um simulador de jogo. Aqui, os dois produtos aqui são muito baixos, 18 e 90, eu falei que entra com 91, a temperatura, então, caiu, ou seja, a venda dele realmente não está muito boa. E a comissão aqui também não é boa, o produto é R$70, a pessoa está querendo me pagar R$6 de comissão. Então, realmente, não é muito interessante isso aqui. Além da temperatura do produto ser baixa, significa que não está vendendo bem, a comissão dele não é boa. Aqui a comissão é até interessante, R$44, R$44,50, mas a temperatura do produto é baixa. Então, talvez, e esse é um outro ponto, talvez você não encontre o produto ideal para o seu nicho aqui. Não é garantido que você vai achar produto para todos os segmentos de mercado. Talvez ninguém criou um produto ainda, talvez seja até uma oportunidade para você criar o seu próprio produto. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, talvez, realmente, você não vá encontrar um produto no Hotmart que seja interessante. Mas existem centenas de produtos aqui que são interessantes, que são bons para vários nichos de mercado. Vamos pegar, por exemplo, eu tenho um blog aqui sobre investimento. Eu dou dicas de investimento e tudo mais. Aqui ele vai me listar todos os livros aqui falando sobre investimento. Capital, semente, e-book, alocação de ativos, como investir dinheiro, investimento, futebol, enfim, vários investimentos. Eu peço ele para ordenar aqui, então, por temperatura, ok? Ele vai me dar os produtos mais quentes dentro do Hotmart. Olha, eu tenho um produto aqui com a temperatura de 150, 150, a maior temperatura possível, ensinando exatamente a investir dinheiro. Eu tenho um blog que fala sobre investimento. O meu blog é focado em investir dinheiro. Eu recebo, talvez, nem muita, talvez eu recebo 200, 300 visitas por dia de pessoas interessadas em aprender a investir. E aqui eu tenho um produto que ensina exatamente isso, ou seja, é um produto muito interessante para eu promover no meu blog. E aqui eu vejo que a temperatura é alta, ou seja, está vendendo bem. Eu ganho uma comissão de R$40, mais de 50% aqui do preço do produto, mais de 50% que o dono do produto vai ganhar sobre a venda. Então, eu ganho mais do que o próprio dono do produto. Então, uma comissão boa, o produto está vendendo bem, porque a temperatura é boa, ele é muito relacionado ao meu blog. Então, esse é um produto a investir. Então, a primeira coisa que eu olho é isso, um produto relacionado ao meu nicho de mercado, ao segmento do meu site, que tem uma temperatura boa e que a comissão também seja boa. Se eu estou vendendo um produto aqui para ganhar R$5 de comissão, tem que vender muito para valer a pena. O que, às vezes, não é o caso. Muitas vezes, quando trabalhar com venda, você tem que ter um produto que vai te pagar uma comissão boa. Ok? Então, esse aqui é um produto ideal. A próxima coisa que eu olho são informações mais detalhadas sobre o produto. Então, eu clico aqui na opção do produto e aqui ele começa a me falar sobre o produto. Ele dá uma descrição sobre o produto, sobre o que é o produto, você lê. Aqui tem algumas informações também, informações para o afiliado. Aqui o dono do produto fala algumas coisas para o afiliado. Uma informação que o dono do afiliado dá, que no caso ele está falando que a afiliação é moderada. Não é só clicar aqui que você vai ser aceito. O dono do produto vai moderar e vai decidir se você realmente pode, se ele vai autorizar a sua moderação. Porque aqui ele fala que ele já vivenciou muitos problemas com o afiliado. Bom, então, não é todo mundo. O que significa que tem um público seleto, que está, não tão seleto, mas que as pessoas que estão oferecendo esse produto, que estão promovendo esse produto, estão fazendo ele de forma correta. Então, é uma outra garantia que você tem, que é uma concorrência, de certa forma, limpa. Aqui tem outras abas, fotos do produto. Ele deixou só uma foto, que é a própria foto de capa do produto. E mídia para divulgação. Isso aqui é muito interessante. O dono do produto que realmente investe no produto dele, ele oferece para o afiliado materiais para divulgação. Então, aqui ele te oferece um modelo de e-mail já todo pronto para você enviar para os seus contatos de e-mail. Ele oferece vídeo e vários banners para você já colocar no seu blog. Realmente, muito interessante. Isso aqui é importante você entrar num produto que tenha esse material para você divulgar. É o mínimo que o vendedor, que o dono do produto pode oferecer para o afiliado dele, é um material de divulgação. Certo? E aí, uma coisa que eu olho aqui é a página de venda do produto. Porque a página de venda é onde você vai levar o seu usuário. Quando você se tornar afiliado desse produto, você vai ganhar um link de afiliado. Tudo que você tem que fazer é promover esse link. No seu Twitter, Facebook, e-mail, onde for. Você tem que promover esse link. Quando as pessoas clicarem nesse link, de onde for, num banner do seu site, ou por e-mail, qualquer coisa, a pessoa vai clicar nesse link e ela vai cair na página de venda do produto. Então, você tem que conhecer a página de venda. Por quê? Porque se... Imagina que você faz um esforço exorbitante para levar as pessoas para a página de venda do cara. Você já tem um blog que não tem muitas visitas. Talvez o seu assunto não é um assunto que é muito procurado. Você cria um blog sobre um assunto que não é muito pesquisado. E você soa ali, trabalha sua mesmo, dá o seu melhor para conseguir tirar tráfego para o seu site. Você consegue algumas visitas para o seu site e ainda esforça mais ainda para fazer com que essas visitas cliquem no link e caiam na página de venda do dono do produto aqui. E quando ela cai nessa página de venda, a página de venda não converte. A página de venda é feia, a página de venda é uma página que não vende mesmo. A página de venda, o dono da página não tem preocupação com conversão. Criou uma página feia. Ou seja, você vai levar muito tráfego para a página de venda dele e vai vender pouco. Então, uma preocupação que você tem que ter, e é muito importante, é escolher produtos que a página de venda seja uma página de venda que converte, uma página de venda boa. Aqui nós vemos uma coisa muito importante. Primeiro que, ele já coloca aqui, quando você bate o olho no site, em alguns segundos você já sabe do que se trata. Aqui no topo já tem o e-book, como investir dinheiro. Então, a pessoa vai clicar aqui, ela já se familiariza. Ela veio do seu site, fala exatamente sobre o investimento, cai aqui, ela já sabe o que é. Se você quer aprender a investir e conquistar a sua independência financeira, está no lugar certo. E aí, um vídeo. O vídeo é uma estratégia matadora para essas páginas de venda, porque aqui em alguns minutos a pessoa explica o e-book, explica o material aqui e converte muito bem esse vídeo, converte muito, muito bem esse vídeo. E a página de venda dele continua, né? Ele vai dando mais descrições sobre o produto, opiniões de outras pessoas. Olha aqui, especialista, o Gustavo Cerbasi, muito conhecido, consultor financeiro muito conhecido, autor de alguns livros de sucesso e outros consultores financeiros e pessoas do segmento, dando credibilidade ao produto dele, fala o que a pessoa vai encontrar no produto, bônus que a pessoa comprando, ela vai receber outros livros, enfim. Uma página de venda muito bonita, você vê que além de todo o conteúdo da página de venda, focado em conversão, ele preocupou com o layout, é uma página bonita, não é à toa que o produto está com a temperatura 150, a página de venda do dono do produto converte, a página de venda converte, a pessoa chega nessa página aqui, se é uma pessoa qualificada que veio do seu blog, que fala exatamente sobre investimento, ela chega aqui, ela tem uma tendência muito grande a comprar. Então, pela página de venda, pela temperatura do produto, a comissão que ele me paga, tudo isso e o fato de ele ser bem relacionado com o meu segmento, com o nicho do meu site, é um produto que eu investiria, é um produto que eu teria o prazer de promover, porque eu sei que vai ter uma conversão boa. Então, essas são as coisas que eu olho para decidir qual produto. E a última dica que eu quero dar para você a respeito do Hotmart, é para você comprar o produto. Uma coisa que eu costumo dizer é que o produto que tem temperatura 150, ou qualquer que seja a temperatura do produto, se ele está aqui no Hotmart, tem outras pessoas promovendo, ok? E você promover esse produto, você vai ser só mais um. Você vai ser só mais um. Se a pessoa entrou no seu blog sobre investimento, seja quantas forem as dicas que você tiver, 200, 300, é muito provável que ela entre também em outros sites sobre investimento, é muito provável que ela leia outros blogs sobre o assunto. E aí, se ela está lendo o seu e está lendo outros, também tem uma probabilidade muito grande desse outro blog que está promovendo esse mesmo produto que você. E se você fizer o que todo mundo faz, você vai ser só mais um afiliado promovendo o produto. Se você chegar aqui, pegar um banner desse aqui, colocar lá no seu site, copiar esse e-mail aqui e enviar, a pessoa vai receber esse e-mail aqui de todas as pessoas que estão promovendo o produto. A pessoa vai ver esse mesmo vídeo, vai ver esse mesmo banner de todos os outros afiliados que estão promovendo. Você tem que se posicionar acima de todos os outros afiliados. Você tem que se posicionar acima da concorrência, de todos os outros e se colocar acima deles, fazer algo melhor. Como que eu faço isso? Eu compro o produto. Quando você compra o produto que você vai promover, você tem pelo menos duas vantagens, duas garantias. A primeira vantagem é que você vai poder falar desse produto com maior propriedade. Imagina que você vai pegar, vai ler o produto, ou vai ver se for um vídeo, vai ouvir se for um áudio, enfim, vai consumir aquele produto uma, duas vezes. E quando você for promover esse produto, você vai poder falar de forma autoritária mesmo, com propriedade sobre o produto. Você pode pegar aí, vamos supor, que o produto D10 dica, você pega uma dica, fala sobre ela, explica essa dica, fala, olha, você vai encontrar dicas como essa e mais dicas no produto. Então, produto bom, eu comprei, eu testei. Então, indica algo que você próprio testou, que você testou, que você tem confiança. Porque aí você vai ter a segurança de que você realmente está indicando para os seus leitores algo que é útil para eles. Você não está indicando alguma coisa só porque você está ganhando comissão, só porque você está ganhando um valor aqui por venda. Você está indicando algo que você próprio leu, o produto realmente é bom, acrescentou conhecimento para você sobre o assunto, e você acha que pode ser útil para os seus leitores. E aí você vai poder ter a confiança de que você está oferecendo para eles algo que realmente é útil. Então, essas são duas coisas. A primeira é ter propriedade para falar. Uma vez que você comprou, leu, você tem propriedade para falar, você vai falar do produto de uma forma que nenhum outro afiliado falou, porque você leu o produto, você pegou ali todas aquelas dicas que estavam dentro do produto e vai falar delas de uma forma que nenhum outro afiliado falou, porque a maioria dos afiliados, eles vão na página de venda do produto, copiam uma parte do texto ou criam um texto baseado no que está aqui. E promovem. Ou pegam o próprio material que o dono do produto disponibiliza. O que você vai fazer é diferente, você vai consumir o produto e vai dar dicas do que você leu, com as suas palavras, do que você viu da sua experiência com o produto. Então, você vai realmente apresentar o produto de uma forma diferente e com muito mais autoridade. Essa é a primeira vantagem de você comprar o produto. E a segunda vantagem é que você vai ter a certeza, a tranquilidade que você está realmente oferecendo para o seu usuário, para as pessoas que acessam o seu site, algo que é útil. Você não vai estar promovendo alguma coisa só porque você ganha comissão, você vai estar promovendo alguma coisa que realmente é útil para o seu usuário. Então, essas são as dicas que eu gostaria de deixar sobre o Hotmart. É uma excelente ferramenta, é uma forma muito poderosa de monetizar um site. Se você souber escolher bem o produto, seguir todas essas dicas que eu dei e promover o seu produto de forma criativa, tentar pensar formas diferentes de promover isso para os seus usuários, com certeza você vai ter um sucesso, com certeza você vai ter um resultado muito bom com o Hotmart. Então é isso pessoal, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.